Salve nação, tudo bem com vocês? HB na área para mais um vídeo do canal. Ontem o Santos venceu defensa e hurtícia, ficou aí em primeiro lugar na classificação geral. E o que isso importa? Bom, hoje nós não temos torcida nos campeonatos por conta do Covid-19, então para mim não voga muito, mas impõe um pouco de respeito em relação aos nossos próximos adversários. Vale lembrar galera, o sorteio para decidir quem vai ser o próximo adversário do Santos vai sair na sexta-feira, onde a Comebol vai fazer o sorteio, a divulgação e tudo mais, tá bom? Se o Santos conseguir o primeiro lugar na realidade, se o Palmeiras perder hoje contra o Tigres, o Santos pode conseguir o primeiro lugar, pode decidir os jogos das oitavas, quartas, semifinal, pode decidir em casa. Porém, não sabemos daqui para lá, para a final, pode ser decidido aí que a torcida pode estar voltando aos estádios. Ainda não sabemos a data mais exata, mas isso pode acontecer. Então, hoje para mim não tem valia, mas futuramente com uma decisão aí, não sei, da OMS, de que pode voltar os torcedores aí aos estádios, pode ser que vogue alguma coisa, mas no momento não vejo. Galera, eu acabei de assistir aí a entrevista de Orlando Rolo, né, para falar da atual situação do Santos, de Soteudo, né, também falou um pouco aí da situação de Robinho, se ele pode voltar ou não. Primeiramente, eu vou falar aí da situação financeira do Santos, depois nós vamos falar do Soteudo e por último, nós vamos falar aí do contrato na realidade de Robinho. Vale lembrar que hoje vai ter uma reunião, né, entre o Conselho Deliberativo, para voltar aí todas essas pautas que eu acabei de falar para vocês. Primeiro, vamos falar da situação financeira. O Santos realmente está vivendo uma situação atípica. Nunca em toda a história do Santos, o Santos teve tanto a pagar e pouco a receber. E nós recebemos uma proposta aí recentemente, né, já indo para o lado do Soteudo, do Al-Wilaw, Al-Wilaw, algo do tipo, né, um clube da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, para ser mais exato. E a proposta é de 39, quase 40 milhões de reais, galera. E o Santos não resolveria todos os problemas com este valor. Porém, o Ruat Pato fez uma proposta aí para o Santos, né, e vai ser analisada hoje na reunião do Conselho Deliberativo, né, de repatriar o jogador, depositar na conta do jogador um milhão de reais, para que o Santos não fique devendo nada para o jogador. O Santos ficaria com 10% do jogador no caso de uma futura venda. Com certeza, se eles estão querendo isto, sinceramente, acho eu que já deve ter alguma venda engatilhada. Pode ser algo do exterior ou pode ser algo do próprio Brasil. No momento, eu sei, o Santos vive uma situação extremamente difícil, galera. Difícil para o torcedor, difícil para os gestores, né. O Rolo, na minha opinião, tem feito um bom trabalho, apesar de muitas pessoas estarem criticando ele neste momento. Mas eu acho que o Rolo tem feito aquilo que ele acha que é necessário para tirar o clube, o Santos, de se tornar aí o segundo cruzeiro no Brasil. Galera, olha, o Santos tem receita para receber, passou de fase agora, tá, Libertadores, e o Rolo também falou sobre isto. A Comebol, eu não sabia disso, fiquei sabendo através da entrevista, a Comebol, ela paga ao Santos, mas este dinheiro passa primeiro pela CBF. E o que acontece? O Rolo, ele já foi na Comebol, na CBF, perdão, e pediu o adiantamento. A CBF, por sua vez, se sensibilizou com a situação do Santos e repassou uma parte destes valores que seriam adiantados pela Comebol, já passou para o Santos. Então, o Santos hoje não tem 3 milhões para receber, o valor agora é menos, né? E todo o valor vai ser pago aí se o Santos passar das oitavas para as quartas de final, tá bom? O Santos já não tem mais receitas extraordinárias para receber referente da fase de grupo para as oitavas de final. Então, que isto seja colocado. Rolo falou também na entrevista que hoje o Santos não tem dinheiro para pagar os atletas o mês que vem. Talvez por isto seria interessante a venda de Soteudo. Mas, repito, Soteudo, um jornalista fez até uma pergunta muito interessante na entrevista que foi o seguinte. Então, Rolo, quer dizer que Soteudo, todo este tempo que ele esteve no Santos, não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos isto que ele quis dizer. Todo este tempo que Soteudo esteve no Santos, ele esteve como jogador emprestado. Se realmente, se concretizar aí a negociação entre Santos e Huatipato, vai ser mais ou menos isto. Soteudo, a passagem dele pelo Santos foi apenas um empréstimo. Mais ou menos o que aconteceu aí, o que está acontecendo com o Luan Pérez. O seu contrato também já está prestes a terminar aí com o Santos. E o Santos ainda não sabe se vai conseguir renovar o empréstimo com o Brugge. Brugge, que se eu não me engano é da Bélgica, se eu não me engano. Mas eu posso estar errado, mas vocês podem estar me corrigindo aí nos comentários. Bom, em relação a Soteudo, eu talvez fecharia aí com o Huatipato, né? Se eles aumentassem a porcentagem da venda. Porque o Soteudo é um jogador que se autovaloriza. O Soteudo é um jogador que daqui, sei lá, no ano que vem... Vamos fazer uma suposição. O Santos ganhou a Copa do Brasil ou o Libertadores com a ajuda de Soteudo. O jogador vai se autovalorizar. O que hoje... O jogador que hoje estaria dando apenas 7 milhões de dólares se ganhar este campeonato aí ou chegar às finais da Libertadores. O jogador vai subir aí para 20 milhões de euros. Eu esperaria um pouco mais. Mas, né, os gestores é quem sabem da situação que nós estamos vivendo. O torcedor também tem um pouco de noção. Resolvam. Resolvam. Mas o que o torcedor mais queria era ter o seu elenco todo completo. Agora, né? Futuro a Deus pertence. Bom, se Soteudo saísse do Santos, o fato é que ele só estaria saindo em janeiro. Em janeiro. Perdão, galera. Notificação chegou aqui. Olha, em relação a Robinho... Vamos sair um pouco do assunto aí, Soteudo, e falar um pouco sobre o Robinho. E algumas pessoas estão perguntando... Tá, e se ele conseguir provar a sua inocência, ele pode retornar para o Santos? Bom, o Rolo deixou bem claro na entrevista que, se for provado mesmo a inocência do jogador, se ele conseguir provar a sua inocência, o seu contrato está apenas suspenso, né? Provando a sua inocência, ele pode retornar para o Santos. Tá bom? Ele não criticou, né, como delegado que ele é. A profissão do Rolo é delegado, para quem não sabe, para quem não viu a entrevista. E ele falou que já julgou muitos casos. E ele não condena antes da decisão final. E eu estou com o Orlando Rolo. Até que se prove o contrário, para mim, o Robinho é inocente. Tá bom? E você, torcedor, o que acha? Você acha que o Santos deve aceitar aí a proposta do Watipato? Você acha que o Santos fez certo em apenas suspender o contrato de Robinho? Deixe aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. À noite, nós faremos aí uma live. Tá bom? 17, 18 horas, por aí. Tá bom? Se torne membro do canal, para que você esteja concorrendo aí a camisa oficial do Peixão. Vai ser sorteada aí dia 31 deste mês. Hoje é dia 21. Faltam apenas 10 dias. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui. Tchau.